Uma tristeza esse ocorrido no Brasil, no programa talvez mais famoso de podcast, Flow Podcast, da qual o representante ali, principal, junto com o Igor, o Monarque, falando que o Brasil deveria dar espaço para um partido nazista organizado, ou seja, com direitos no país. O próprio deputado federal ao lado também não rechaçou, disse que não deveria ser criminalizado, falou menos, mas também falou. E isso é uma aberração que a gente assistiu. Isso porque a maior parte das pessoas do mundo que não estudaram sobre o nazismo tem muita dúvida. Será que aconteceu mesmo? Será que foram seis milhões de pessoas? Existe muita ignorância. No próprio Brasil, o analfabetismo tem a sua taxa muito alta. Então fica difícil, quando a gente tem pouca narrativa do bem, explicando o mal, a desgraça que é o nazismo, a gente, por outro lado, tem uma narrativa dizendo que tem que dar espaço, que é democrático, vamos discutir como se pudéssemos tomar uma taça de vinho e dizer neonazismo ou não, Hitler ou não. Isso é um grande absurdo. Então fica o meu repúdio como judeu, como rabino e como brasileiro em tentar dar qualquer possibilidade de democracia para algo que quer destruir a democracia. Não existe possibilidade de sermos tolerantes com a intolerância e nem tentarmos dar espaço para algo que, se um dia ganhasse o poder no Brasil, mataria todos que deram o espaço. Então esse é o grande perigo. Talvez não teve má fé no que foi falado, mas o que foi falado, a própria ação, é o que gera o meu repúdio, o nosso repúdio da comunidade judaica e o mal que foi gerado. Fez muito bem a FIER de todos os órgãos judaicos que imediatamente fizeram nota oficial, disseram que vão intimar na justiça se tiver que intimar, porque a gente precisa levar isso a cabo de uma vez por todas. O nazismo não é uma via democrática. Que bom que o André Lasch foi trazido lá no programa e falou o que falou, falou muito bem sobre a maldade, o problema que foi feito. Fico feliz por pelo menos o monarque que falou essa coisa insana, ter pedido desculpas, isso mostra que talvez ele é ignorante, mas, afinal das contas, a ignorância também mata. E é ela que a gente tem que repudiar com toda força. A maldade e a ignorância. Fica o meu repúdio e também do nosso canal, do nosso programa e da nossa organização Torar com Você. Fica o meu repúdio.